Minha diretoria, o São Paulo anunciando aí, deve anunciar nas próximas horas ao que tudo indico, o Juventude já se despede do treinador, o Thiago Caprini chegando pra ser técnico de São Paulo, substituindo o Dorival Gilda. Ah, Riga Perroiro, o que você acha disso? Eu gosto. Mas você fala assim, mas você gosta por quê? Esse cara ninguém conhece, tem 39 anos e tal. Eu gosto pelo seguinte, cara, ninguém conhecia o Abel Ferreira, tava lá no Paoc lá, ninguém sabia quem era, o Vandeleiro Xemburgo foi contratado pelo Palmeiras do Bragantino, e o Filipão veio lá do Caxias e tal, enfim, se eu não me engano foi o Caxias. Sabe, cara, eu acho que assim, em algum momento, um grande treinador, ele precisa ser experimentado por um time grande, que é a minha contestação que eu faço com o Voivoda, por exemplo. Eu falo, porra, cara, esse cara não vai ter uma hora se testar num time de maior pressão, de maior possibilidade de título e tal, nada contra o Fortaleza, que é um grande time, mas você tem a oportunidade, o convite de dirigir os outros grandes clubes do Brasil, é meio estranho, né? Eu acho que todo treinador tem que se testar em algum momento pra saber qual que é o limite dele, também nada impede que você seja um treinador bom de Série B, um treinador de times medianos e tal, e tudo bem também, tu vai ganhar um belo salário, vai ser um cara muito bem sucedido. Mas o Caprino, por 39 anos de idade, tá onde ele tá, já me parece que é um caso diferente, né? Não é um cara de 60 anos chegando lá no Juventude, é um cara de 39 anos que chegou em duas, chegou na final do Campeonato Paulista esse ano, se classificou pra Série A com Juventude, fez um ano maravilhoso, 2023, e acho que tem todos os motivos do mundo pro São Paulo prestar atenção, como o Santos também já havia prestado, até feito um convite, se eu não me engano, pra ele, tem todos os motivos do mundo pra esse cara chamar a sua atenção e você fala, pô, deixa eu ver qual é. Quando você traz um treinador estrangeiro pro Brasil, você tem muito mais risco dele não dar certo do que ele dar certo, por isso que 90% dele saem daqui com a mão na frente de outro atrás, língua, planejamento futuro, quando eu falo de planejamento futuro é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais pessoal do que necessariamente profissional, você pega um cara que vem de Portugal pra cá e fala assim, então cara, vou te dar um emprego aqui e tal, não sei o que, o planejamento da vida desse cara não é ficar aqui, o planejamento da vida desse cara é vencer aqui e meter o pé daqui, porque o Brasil não é o ponto final de quase ninguém, ainda mais alguém que tem um passaporte europeu, que tem um passaporte de outra cidadania e com um país com condições melhores. Então o Brasil não é um país disputado a tapa pras pessoas querendo mudar pra lá, infelizmente. Então você tem que entender que muitas vezes o treinador europeu vem cumprir um estágio na vida dele aqui e passar por um período e ir embora. Quando você pega um treinador como o Caprino que é brasileiro, você tem um cara que quer construir a carreira dele aqui, etc, etc, mas que ele possa sonhar em ser treinador na Europa, na casa do caralho, ele quer fazer a carreira dele aqui e tal, tem uma estabilidade um pouco maior, acho que uma visão de futuro, uma responsabilidade que a gente vê alguns treinadores estrangeiros não terem recentemente com times brasileiros. Por quê? Porque se me mandar embora, foda-se, eu volto no meu paizinho de primeiro mundo, eu quero que se foda essa merda, essa é a real. O Brasil não tem esse status pro cara, é como se você levasse um brasileiro pra trabalhar na África. Você vai falar assim, pô, o cara vai chegar aqui e vai querer construir a vida dele em Togo, em Costa do Marfim? Não vai. O cara vai querer passar um tempo aqui, ganhar um dinheiro, fazer uma notoriedade, ganhar uma experiência, o cara vai voltar ou vai pra outro lugar. É um lugar de passagem. Então, sabendo disso, eu gosto um pouco mais da ideia de você arriscar num brasileiro jovem promissor como esse do que você arriscar num gringo que vai chegar aqui e talvez não saiba nem quem é o elenco do seu time. Não sabe a história, não sabe porra nenhuma. Então, eu gosto do risco. Acho que é sempre mais negócio você arriscar em alguém que você não sabe o tamanho do potencial do que você contratar alguém que você tem convicção que o potencial é limitado. Então, gosto disso. Meu 0-1 seria o Cuca. Sei que o Cazares não vai ter coragem de bancar, mas acho que o Caprini seria o meu segundo ou terceiro nome, com certeza, se tivesse essa possibilidade de escolher o treinador de São Paulo. Aí já começam as discussões do seguinte. Estilo de jogo, não sei o que, não sei o que. Cara, pra mim, tu pode pegar todos os jogos do Caprini até hoje, jogar um risco em cima de jogar no lixo. Todos. Ah, Rica, mas não, cara. Olha só. Quando você dirige o Juventude, que é um time já bem maior do que os que eu vou citar, Inter de Limeira, Água Santa, irmão, tu não tá jogando aquilo que você acredita, você tá jogando aquilo que dá. Talvez ele seja um treinador extremamente ofensivo, só que ali ele tem que montar um esquema com a defesa pra ganhar de 1 a 0 no contra-ataque, irmão. Eu não posso olhar pro Água Santa jogando contra o São Paulo no Morumbi e falar assim, ah, mas você vê, jogou por uma bola. Pô, tu queria que o Água Santa entrasse no Morumbi pra fazer o quê? Entendeu? Então ali tem uma disparidade técnica, de qualidade técnica bizarra. Então não dá pra chegar pro cara e falar assim, pô, eu espero que o cara no Juventude, no Água Santa e não sei o quê, jogue um futebol ofensivo, visto todo. Não, ele não tem mais time do que os outros pra chegar lá e sair tomando iniciativa e tal. Pela primeira vez, né, a gente vai ver o Caprini ter um time que é capaz de ser o protagonista do jogo. Eu não sei. Ele pode chegar aqui e ser um Diniz. Ele pode chegar aqui e ser um retranqueiro. Eu não sei, né, e por não saber, eu não vou chegar aqui e traçar, determinar valores que o cara é isso ou aquilo. Essas análises táticas feitas em cima de Água Santa, etc., pra mim é tudo balela, é tudo vontade de adivinhar uma coisa que eu não tenho como adivinhar, que é a primeira vez que o cara vai estar na situação de protagonista e na obrigação e na condição de partir e tomar a iniciativa do jogo. Então nós vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo hoje vislumbra um time com Ferreirinha na esquerda, Lucas na direita, Caleri no meio, Luciano no banco e no meio tem Galopo e Ramos Rodrigues pra montar ou os dois juntos ou pra disputar a posição. O time do São Paulo não é nada fraco, não é nada fraco pra essa temporada. Então, ainda tem o Wellington Rato na reserva, etc., etc. O Wellington, o lateral esquerdo é bom lateral, o Rafinha lá lateral direito não precisa de apresentações. A defesa do São Paulo perde o Beraldo, mas tem outros bons jogadores ali também. Volante, o São Paulo tem uma porrada de opção. Então, assim, o São Paulo tem um time com uma mescla de base, com alguns jogadores consagrados, com jogadores que não são internacionalmente fodas, tipo o Caleri, por exemplo, mas que é um jogador que tem o seu valor, evidentemente. E toda essa condição que vai ser dada pro Caprini é uma novidade pra ele e também recentemente é uma novidade pro São Paulo. Porque mesmo o São Paulo campeão da Copa do Brasil, ele vislumbrou o título da Copa do Brasil quando ele conseguiu trazer o Lucas. Antes do Lucas, tinha a Copa do Brasil, todo mundo olhava pro São Paulo e falava, vai ser campeão de porra nenhuma. Quando você traz um grande jogador, isso muda. Como, por exemplo, em 2005, quando a gente trouxe o Amoroso. Já tinha o Júnior e o Luizão, que são dois jogadores extraordinários. Você traz o Amoroso, você desequilibra o brinquedo. O São Paulo tem potencial pra disputar todos os títulos desse ano? Ele não é favorito em nenhum, tá? Mas ele pode disputar todos eles. O São Paulo tem um bom time, tem um bom elenco e tem um jogador ou dois que desequilibram na primeira partida. Então, esse ano aqui, você vai dar pro Caprino uma condição que é o seguinte. Irmão, você vai ter alguma dificuldade, mas tá aqui os ovos, a frigideira, faço teu omelete. É a primeira vez que nós vamos ver o Caprino e fazer omelete com ovo. Até hoje ele sempre fez com meio ovo. Então, hoje nós vamos ver. O São Paulo é um time que eu não vejo inferioridade que impossibilita vencer. Ou seja, aquela inferioridade, Água Santa, Palmeiras. Não dá pra Água Santa vencer. Manchester City, Fluminense, não dá. Se você ganhar, é uma cagada do caralho. O São Paulo não tem essa... Ele tem o Flamengo na frente com o Atlético Mineiro, talvez o Internacional, pela sequência e tal. Palmeiras e tal. Mas assim, ele não é impossível bater nenhum desses times. Ele pode jogar contra todos esses times e se vencer é um resultado normal. Então, diante de um cenário de não ter inferioridade nesse ponto, então significa que o São Paulo esse ano pode disputar os títulos. Se o Caprino é o cara ou não é, não sei, só existe um jeito de saber, irmão. Testando. O Palmeiras testou o Abel Ferreira, deu certo. O Palmeiras testou o Vanderlei Luxemburgo, deu certo. Outros testaram. O Criciúma testou o Filipão. Irmão, se não testar, não vai saber. É isso. Ou a convicção de contratar mais um treinador que você sabe qual é o limite dele, etc. Então, eu gosto da ideia. Seja bem-vindo, Caprino. Faça um grande trabalho. E fique no Tricolor por muitos anos com grandes resultados. É o que eu desejo a você. E é o meu Tricolor, é claro.